Olá meninas, tudo bem? Então, estou aqui, vou gravar para vocês, me desculpem, os meus vídeos não estão tão legais, porque até hoje eu não levei a minha câmera para assistência, então eu ainda estou gravando com o computador. E eu vou mostrar para vocês minhas comprinhas que eu fiz na Mac e os presentinhos que eu ganhei no Amigo Secreto, tá bom? Então tá, vamos começar com as comprinhas na Mac. Primeira coisa que eu comprei foi este iluminador aqui, meninas, que eu estava louca para comprar Mineralize Skin Finish. E eu comprei ele, meninas, se eu não me engano, eu paguei na faixa de 30 euros, é como se fosse 90 reais? Mas sim, meninas, e ele é nessa cor maravilhosa, eu ainda não usei, ainda não experimentei, esperei para fazer o vídeo para mostrar para vocês. E eu estou super, super feliz, porque eu queria muito, muito, muito mesmo. Eu aproveitei que eu fui para Milano para o encontrinho, então eu corri na Mac e já comprei. Comprei também este batom aqui, gente, que eu estava apaixonada por ele, eu estava louca para comprar. O nome dele é Heroine e eu estava louca por esta cor, gente. Ele é um vinho, meio roxinho. Na luz não está dando para ver a cor dele, realmente que ele é, mas ele é um uva, meio roxo. Ele é bem roxo, uva não, gente, ele é bem roxinho. Então, meninas, foram apenas essas duas comprinhas que eu fiz na Mac. Agora vamos para os presentinhos que eu ganhei no Amigo Secreto. Eu ganhei a Margarete, a Margarete Bahia, que saiu comigo no Amigo Secreto. Então ela me deu um presentinho da Kiko, que eu amo, gente. Eu amo a Kiko. E ela me deu um presentinho lindo que eu não conhecia ainda, eu achei super legal. Ela me deu, olha, veio nessa latinha linda, maravilhosa. E dentro, meninas, tem um cartão lindo da Kiko, que eu vou guardar, né, gente? Olha que coisa mais fofa. E esse cartão, você coloca um valor dentro dele para a pessoa ir lá e trocar em troca de um presente. Então ela colocou um valor aqui dentro, meninas, e eu fui lá e troquei pelo meu presentinho, que eu amei. E o outro presente veio nessa sacola mais grande. Gente, eu tô achando que essa sacola tá muito chique. Essa sacola tá muito chique. Aí dentro vem essa caixinha aqui da Kiko. E dentro dessa caixinha, eu já tirei, veio essa necessaire aqui, essa bolsinha preta. Tá até aberta. Com este kit de pincel. Gente, é maravilhoso. Então ele veio. O pincel pra pó, o pincel pra blush, o pincel para base. Dá pra fazer muita coisa. Tem outro pequenininho pra esfumar. E tem outro pequenininho bem preciso. Então foi esse meu presentinho de Amigo Secreto, meninas, que eu amei. Tô apaixonada. Aí, gente, veio uma amiga minha muito querida, que é a Pepeta Brasil. Como ela mora mais longe de todas nós, aí eu convidei ela pra dormir na minha casa. Gente, ela trouxe uns mimos pra mim e eu amei. Vou mostrar pra vocês. Ela trouxe essa caixinha linda, gente, com perfume de ambiente. Olha que coisa mais fofa, gente. Não dá nem vontade de abrir pra usar. Coisa mais fofa. Então ela me deu esse kitzinho, esse mimo mais lindo. Ela me deu este porta-joia aqui. Eu vou usar como porta-joia, gente. Olha que amor. Olha, ele tem um espaço ótimo lá dentro. Então eu vou deixar em cima da minha penteadeira e vou guardar os meus anéis aqui dentro. Olha que coisa mais fofa, gente. Vê se vai um amor isso. E como ela é muito exagerada, gente, ela me deu também uma paletinha que é um amor, gente. É um amor tão amor que até informa de coração. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui, que coisa mais fofa, gente. Aí tem um espelhinho e tem o lugar onde ficam os pincéis. Gente, eu tô apaixonada. Hoje eu já usei a sombra. Amei, já usei essa sombrinha aqui. Gostei muito. Essa que eu tô usando bem aqui no meio. Essa daqui. Então eu amei. Então, Pepeta, amiga, eu amei os mimos que você me trouxe. Então, meninas, é isso. Os presentinhos e as comprinhas da MEC. Foram poucas coisas, mas eu queria mostrar pra vocês. Porque eu gosto de assistir vídeo assim, de presentinhos. Vídeos de comprinhas. Eu acho que todo mundo gosta de ver, né? De assistir. Meninas, eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente organizou esse encontrinho, mas eu não sabia que ia ser tão lindo, que ia ser tão amor assim, desse jeito. Gente, eu tô apaixonada pelas meninas. Porque foi um feeling assim tão bom, foi tão gostoso. O nosso encontrinho foi perfeito. Eu acho que não poderia ter sido melhor. Eu espero que esse tenha sido só o começo de vários, né? Eu estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Deixei o link de todas as meninas do encontrinho lá abaixo do meu vídeo. Então, vocês clicam lá no link delas pra vocês conhecerem o canal de todas elas. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. E tchau, tchau.